Oiê gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vou gravar um pouquinho aqui da nossa noite pra vocês Um pouquinho aqui da nossa janta, né amor? Tô fazendo aqui a nossa janta E espero que vocês gostem, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Me siga também lá pelo Instagram que vai tá aqui embaixo pra vocês, né? Bora lá? Eu vou começar a fazer aqui a nossa janta de hoje Né amor? Você vai jantar? Que a nossa janta de hoje vai ser bem diferente, né? É! Então, vou mostrar aqui pra vocês Bom gente, já coloquei aqui na panela, coloquei água Um pouquinho de sal e coloquei azeite que eu vou fazer um cuscuz Cuscuz é assim mexido, né? Aquele cuscuz da... Cuscuizeira assim que a gente faz na cuscuizeira, não Aí eu vou usar esse daqui, esse flocão E eu vou fazer ele assim de jeito bem diferente, né amor? Ah, o neném tá assistindo aqui esse desenho aqui, né? Né, Vidinha? Né É Você tá com fome? Fala assim, eu tô com fome, mamãe Tá fervendo Aí eu vou colocar agora aqui Olha gente, aqui já tá praticamente no ponto Aí tá em fogo bem baixinho Agora eu vou cortar o queijo pra me jogar aqui dentro E daqui a pouco eu vou fritar o ovo também pra jogar aqui dentro Rapaz, que queijo bonito, rapaz Olha esse queijo Hummm Rapaz, vai ficar bom esse negócio Agora me diz se tem como ficar ruim O cuscuzinho com queijo Eita, olha aí neném, ó Nós vamos se passar, né? Vou jogar agora esse queijo aqui dentro Fica massa esse queijo Vai Aí com a quentura aqui do fogo ele vai derretendo aos poucos Aí aqui, ó, enquanto o queijo ainda não derrete Eu vou colocar aqui a velha manteiguinha Porque cuscuz sem manteiga, gente, não é cuscuz não Um cuscuz Pra comer um cuscuz tem que ter a manteiguinha Olha isso aqui Queijo já tá quase derretendo aqui Aí enquanto derrete eu vou fritar o ovo pra terminar de complementar aqui a nossa janta Olha, eu tô aqui, gente, fritando o velho ovinho Então, gente, olha, tá aqui Nosso ovinho mexido Com cuscuz e um queijinho Olha isso aqui Olha o queijo Que delícia Agora nós vamos comer, né? Agora eu vou comer aqui meu cuscuz Com cafezinho do leite Comer aqui mais neném Estamos aqui assistindo um filmezinho E meu amor já tá aqui, né? Eita Que gostoso, né? Come, você tá comendo com a mão mesmo, né? Não, eu não vou passar por isso de novo Não, eu não tenho força Não é isso que você tá pensando, cara Eu já não dei muita merda pra saber conhecer o cheiro de bebê Duas ovos depois Meu amor, né? É, um migalzinho pra você comer Ele come, gente, mucilão O que é que tu faz? E essas robôs jogadas pelo chão Que você quer do teu pai? Bora tomar um banho Nenê, você quebrou sua escova Fala assim Pessoal, eu vou escovar os meus dentinhos agora Fala Não, tá suja Na escovinha dele A pasta que ele usa é essa daqui, gente Da Condor Acho que é Condor Que ela é de 0 a 2 anos Ele usa essa Gente, que já tá pronto pra dormir Já escovou os dentinhos Já tomou um banho Tá chorando aqui com sono, né? Já comeu o migalzinho Já tá, olha a roupinha de dormir Meu super-herói Agora vai fazer o que? É só mamar e dormir, né? Tá zingado, gente Que quer dormir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau